Quando não tem muito bem isso detalhado, de tempo, de cronograma, de o que vai ser trocado, chega lá em campo, é mais material, é outro material, o que isso gera? Interfere no clima, interfere no custo? Como é que o cliente, como é que a GR vê isso? Bom, uma das primeiras coisas que eu vejo que dá uma dificuldade muito grande é, às vezes, você não ter levado o material apropriado, correto, e até mesmo a ferramenta. Por exemplo, há pouco tempo, a gente foi contratado por uma empresa para fazer um trabalho. Perguntei para ela, assim, tem um escopo? Não, a gente só tem isso, tal, tal. Tá bom, vamos fazer o trabalho, separemos ferramentas, separamos tudo que tinha que separar, inclusive no meio de estudo ia uma curvadeira de tubo também. Mas como eu não tinha esse tal, desse memorial até de cálculo do tubo, não sabia a especificação correta do tubo, que eu até pedi para o cliente, mas ele ainda não tinha, o que ocorreu? Quando eu cheguei lá, a máquina que eu levei, ela não atendeu a necessidade de fazer a curva que tinha lá. Por que ela não atendeu? Porque o cliente não me passou o raio, então eu não tinha a matriz correta para fazer o raio daquela curva. Agora você imagina você lá, no meio do interior, longe, de tudo, mais de mil quilômetros longe da tua sede, está aí correndo atrás de uma máquina para fazer curvas de uma caldeira. Por quê? Porque não tinha um escopo, não tinha isso determinado certo, o que tinha ali. É uma surpresa, é uma surpresa que você vai ter. Legenda Adriana Zanotto